Olá pessoal, bem-vindos a mais uma aula da nossa disciplina Literatura e Cultura Brasileira. Lembrando que essa semana o nosso motivo, o nosso assunto é o par erudito e popular na cultura e na literatura. Nós vamos hoje abordar um outro par que nem sempre conviveu de forma muito harmônica, quero dizer, muitas vezes isso se dá com muita tensão, que é um tipo de força, que é a força do trabalho, e eu me refiro ao trabalho braçal e automaticamente às classes populares de um modo geral, e o poder das letras. Então, o poder do letramento, o poder da leitura e o poder, claro, da literatura. Para tratar um pouco desse assunto, nós vamos chamar para essa aula o poeta João Cabral de Melo Neto. Então, ele é um poeta que costuma ser associado à terceira fase do modernismo. João Cabral de Melo Neto é um poeta pernambucano, como o Manuel Bandeira, de que nós já tratamos, aliás, primo do Manuel Bandeira. E João Cabral de Melo Neto tratou, na sua poesia do Recife também, tratou muito do rio Capibaribe, mas João Cabral de Melo Neto foi diplomata, viveu muito tempo na Espanha, viajou por vários países da Europa, e João Cabral de Melo Neto foi dono de uma vastíssima cultura, de um conhecimento de literatura e cultura eruditas. João Cabral de Melo Neto, no entanto, nunca deixou de se voltar para as questões do Nordeste. E não o Nordeste como paisagem, como pintura, o Nordeste naquilo que existe de problema, o rio Capibaribe naquilo que existe do trabalhador que vive à sua margem, que vive de catacaranguejo, que vive mergulhado no mangue, ou então aquele que vive onde nasce o rio Capibaribe, no sertão, e que sofre, portanto, com a seca e com a miséria. Então, uma obra bastante conhecida, talvez a mais conhecida, João Cabral de Melo Neto, seja a Morte e Vida Severina. Então, nessa obra, que é uma obra feita para teatro, é um poema, ele é em versos, e ao mesmo tempo é dramático, é para ser encenado, narra-se a trajetória de Severino. Severino é um retirante. E qual é a trajetória de Severino? A trajetória de Severino é seguir o leito do rio Capibaribe, desde onde ele nasce no sertão, fazendo todo o caminho que ele percorre, que a gente vê aqui, nesse mapa, até chegar no litoral, no Recife, onde deságua no oceano. Muito bem, tem uma antítese aí, não é? Morte e Vida. Por que será que morte vem primeiro, vida vem depois? Porque justamente o que Severino pretende é escapar da morte. Ele pretende encontrar a vida. Como assim? Na verdade, ele pretende encontrar condições dignas de vida. Ele pretende encontrar trabalho. Então, para isso, ele precisa escapar da morte, que parece ser certa, parece inevitável, habitando ali onde ele habita. No entanto, tudo que Severino vai encontrando ao longo da sua jornada é a morte ou, então, as suas variações. Doença, violência, fome, miséria generalizada, falta de perspectivas, falta de trabalho. Tem um trecho de Morte e Vida Severina, em que ele, Severino, diz assim, acompanhem comigo. Desde que estou retirando, só a morte vejo ativa, só a morte deparei, e às vezes até festiva, só a morte tem encontrado quem pensava encontrar vida. E o pouco que não foi morte foi de vida, Severina. Aquela que é menos vivida que defendida, e ainda mais Severina para o homem que retira. Então, veja, desde que estou retirando, retirar é fugir da seca. Isso é ser retirante. Só a morte vejo ativa, ele diz que só se depara com isso. Ele que buscava a vida, só se depara com a morte. E o pouco que não foi morte foi de alguma coisa parecida com a morte, que é a vida Severina. Ou seja, a vida severa, a vida difícil, a vida sofrida, a vida miserável. Ele diz aqui que é a vida que precisa ser defendida. Ela não é tanto uma vida vivida. É uma vida defendida. É muito mais uma luta pela sobrevivência do que propriamente uma vida plena. Então, aqui é para a gente ter uma ideia de como é que o João Cabral de Melo Neto olha para essa questão do Nordeste, do Capibaribe, do retirante. Então, está aqui, Alto de Natal, Pernambucano, Morte e Vida Severina. Agora, eu quero pensar aqui um pouco com vocês sobre a importância dos engenhos açucareiros no Nordeste. Aliás, lembrando que ele, o João Cabral de Melo Neto, chegou a viver alguns anos da sua infância em engenhos. Então, engenhos de produção de cana de açúcar. E isso desde os primórdios da colonização no Brasil. Existe essa força de produção, esse elemento cultural e econômico, sobretudo, importante. Aqui, nesse quadro do Hugen Daz, o pintor, a gente tem o moinho de açúcar. Então, é do século XIX, a pintura. Mas dá para ver como ele representa aqui toda essa estrutura, que é o engenho, com a moenda. Aqui, toda essa maquinaria que serve para a moagem da cana. Mas, claro, a força de trabalho, nesse caso aqui, dos escravos e dos animais. O carro de boi, a roda do carro de boi, tudo isso são elementos que eu vou retomar. Isso eu estou assinalando aqui. Então, a estrutura do engenho da cana de açúcar está aqui. E agora, claro, para todo engenho e produção açucareira, existe um dono de engenho. Então, para todo engenho existe uma fazenda, para toda fazenda, um fazendeiro, que é o proprietário das terras, que é o proprietário da plantação, é o proprietário de tudo. E na época dos escravos, inclusive, por mais terrível que soe isso para a gente, é, inclusive, o proprietário dos escravos. Significa, claro, que para todo engenho existe uma casa grande. A casa do senhor de engenho, a casa do fazendeiro ou do proprietário. Então, aqui a gente tem, só para rememorar, como é que são esses casarões, conhecidos como casa grande, inclusive uma casa grande de engenho em Pernambuco. Como será que se deu a relação, justamente, entre essa força de trabalho, tão fundamental para a economia brasileira e, ao mesmo tempo, tão explorada, e as letras? Como é que se deu, como a gente disse antes, um poder das letras? Em outras palavras, como é que é essa relação com uma cultura letrada? Aqui, eu trouxe, para vocês verem, uma charge de um importante ilustrador do século XIX, chamado Ângelo Agostini. Veja, essa charge é de 1887, um ano antes da abolição da escravidão. Nela, nós podemos perceber que existe um grupo de escravizados. E existe um desses escravizados colocado no meio do grupo. Os outros estão em roda, estão ouvindo o que ele lê ali. E aqui, a gente consegue ver, na própria legenda, que ele está lendo o jornal O País. E existe um interesse por parte dos demais escravizados, que provavelmente não sabem ler. E existe um descanso do trabalho, eles estão com as suas inchadas encostadas nesse momento. Agora, o que nós temos aqui também? O fazendeiro chegando aqui e flagrando essa cena. Inclusive, aqui, eu vou ler para vocês, está escrito assim, na charge. Um fazendeiro também fez uma descoberta que o deixou embatucado. Um escravo lia no eito para os seus parceiros ouvirem um discurso abolicionista do conselheiro Dantas. Então, é para imaginar como é que, o que vem depois desse flagrante. Lendo um discurso abolicionista para os escravos no eito, quer dizer, na roça, no seu lugar ali de trabalho. Eu queria que vocês fizessem um exercício de imaginar como é que seria esse flagrante, se esse fazendeiro, esse dono de escravo, chegasse aqui e flagrasse, não um escravo, ou no caso, não um trabalhador da fazenda, mas um filho da casa grande. Então, um filho da elite socioeconômica. Um filho seu, por exemplo. Então, é aí que nós vamos fazer a leitura de um poema do João Cabral de Melo Neto, que se chama Descoberta da Literatura. No dia a dia do engenho, toda semana durante, cochichavam-me em segredo. Saiu um novo romance? E da feira do domingo me traziam conspirantes para que os lês se explicassem um romance de barbante. Sentados na roda morta de um carro de boi sem jante, ouviam o folheto Genzo, a seu leitor semelhante, com as peripécias de espanto preditas pelos feirantes. Embora as coisas contadas e todo o mirabolante em nada ou pouco variassem, nos crimes, no amor, nos lances, e soassem como sabidas de outros folhetos migrantes, a tensão era tão densa, subia tão alarmante. Antes de mudar de tela, eu quero comentar aqui com vocês. No dia a dia do engenho, o dia a dia do trabalho no engenho de produção açucareira, toda semana alguém vinha e cochichava a esse que se coloca aqui como eu, poético, cochichavam-me, cochichavam para mim, que saiu um novo romance, cochichavam-me em segredo. Traziam conspirantes, é alguma coisa feita às escondidas? E traziam o quê? Uma novidade que é um romance de barbante. Romance de barbante é o romance que é o livro que fica pendurado no barbante, a literatura de Cordel, que é, portanto, trazida da feira, como diz aqui o poema. E aí, estão aqui todos sentados numa roda, uma roda de carro de boi, portanto, estão numa verdadeira roda de leitura, para ouvir a leitura desse que vai fazer a narração das histórias mirabolantes. Então, são histórias mirabolantes. E aquilo ali gera tanta tensão, que tensão? O suspense, o suspense causado pela fantasia, o suspense causado pela história, as aventuras narradas na história. Que o leitor que lia aquilo como o puro alto-falante, e sem querer imantar a todos ali circunstantes, receava que confundissem o de perto com o distante, o ali com o espaço mágico, seu franzino com o gigante, e que o acabassem tomando pelo autor imaginante, ou tivesse que afrontar as brabezas do brigante. E acabaria, não fossem contar tudo a casa grande, na moita morta do engenho, um filho engenho, perante, caçacos do eito e de tudo, se estava dando ao desplante de ler letra analfabeta, de corumba, no caçange, próprio dos cegos de feira, muitas vezes meliantes. Então, veja, existe aqui a leitura de literatura para um grupo de trabalhadores do eito, analfabetos, que estão completamente encantados, ele usa aqui a palavra imantara, que é de imã, eles estão atraídos em torno desse leitor como se fosse um verdadeiro imã, e que estão completamente tomados, portanto, pelo espaço mágico e pelas brigas e lutas que eles ouvem nas histórias. No entanto, aconteceu aqui, vocês viram algum tipo de delação, então, algum tipo de denúncia, foram contar tudo a casa grande, contar o quê? Que um filho engenho, um filho da casa grande, aquele que é privilegiado, que tem acesso à cultura letrada, que estava se dando ao desplante, quer dizer, cometendo o atrevimento, a ousadia de ler alguma coisa muito própria da cultura popular, o cordel, para os trabalhadores, que nesse momento, portanto, não estão, nesse momento, atuando como verdadeiras máquinas de produção, estão, nesse momento, muito mais humanizados, dando vazão ao quê? A sua fantasia, que é o que faz a literatura, a sua imaginação, que é o que faz a literatura. Então, vamos pensar um pouco no título do poema, Descoberta da Literatura. Quem é que está descobrindo a literatura aqui? É o poeta que narra essa história que teria acontecido com ele, uma experiência que ele teria tido, ou são os trabalhadores que estão descobrindo os encantos da literatura? Então, João Cabral de Melo Neto. Aqui, o professor Antônio Carlos Sequin, que é um estudioso, João Cabral, e um apreciador também desse poema, mandou essa frase aqui especialmente para a gente. Veja, é uma frase em que ele diz assim, a poesia de Cabral nunca desistiu de ser também a poesia do João. Acho que o sobrenome Cabral traz toda essa origem, e esse privilégio, e esse acesso à cultura letrada. E aí o nome João, o termo, vai remeter a toda essa valorização daquilo que é mais simples, da ordem do trabalho, e mais humano também ao mesmo tempo. Para terminar, pessoal, nós vamos ler um trecho de um importante ensaio do Antônio Cândido, que se chama O Direito à Literatura. Diz o Antônio Cândido, Vista desse modo amplo, a literatura, considerando poesia, prosa, cultura popular e erudita, a literatura aparece claramente como manifestação universal de todos os homens em todos os tempos. Não há povo e não há homem que possa viver sem ela, isto é, sem a possibilidade de entrar em contato com alguma espécie de fabulação. Assim como todos sonham todas as noites, ninguém é capaz de passar as 24 horas do dia sem alguns momentos de entrega ao universo fabulado. O sonho assegura durante o sono a presença indispensável desse universo, independentemente da nossa vontade. E durante a vigília, a criação ficcional ou poética, que é a mola da literatura, em todos os seus níveis e modalidades, está presente em cada um de nós, analfabeto ou erudito, como anedota, caos, história, história em quadrinho, noticiário policial, canção popular, moda de viola, samba carnavalesco. Então, Cândido aqui, nos falando sobre o direito à literatura e como isso se insere nos direitos humanos. Aquilo que eu quero para mim, eu quero para todos. Inclusive o direito à literatura, que é tão humanizadora. Esse foi o nosso assunto então de hoje. Até a aula que vem. Legenda Adriana Zanotto